Vou começar com o Divino, que acompanha o caso de uma joalheria que foi furtada durante a madrugada. O Divino tem os detalhes, inclusive tem a imagem de criminosos entrando no local. Divino, conta pra gente. Pois é, Oloares, tem uma visita que habitualmente vem, né, na época do Natal, do Alto, geralmente entra pela Xamené, que todo mundo gosta, né, de receber em casa. Só que a visita que o Aldo recebeu aqui na joalheria dele, uma loja de semijóias no setor marista, uma visita bem desejada, viu, pra falar a verdade. Entrou do Alto também, viu, Samuel Dias vai mostrar, ó, a loja fica numa galeria, o sujeito veio pulando aqui, ó, por cima dos muros, escalando ali e tal, conseguiu entrar aqui, na loja do Aldo. E aí, ao invés de entrar aqui, ó, por essa porta, ele continuou escalando, viu, é metido a Homem-Aranha aí, esse safado. Subiu aqui, ó, no tanque, subiu aqui em cima desse muro e aí entrou lá, ó, entrou pela janela. Lá não tinha sensor, mas o Aldo já tá colocando sensor de tu quanto é canto que você imaginar. Gastando mais dinheiro com sensor, gastando dinheiro com mais câmera de segurança. Vou chamar o Samuel Dias pra entrar aqui na loja do Aldo. Ele já tá ali, ó, carinha triste, não tinha como ser diferente, né. Ele vende colares, vende brincos, vende correntes também pro braço. O cidadão entrou aqui, cidadão nada, né, o bandido, o patife, entrou aqui na sua loja de madrugada, três horas da manhã, vocês descansando, depois de um longo dia de trabalho, pra voltar a trabalhar hoje, chegar aqui e encontrar essa situação em Aldo. 70 mil reais de prejuízo que deixou pra vocês. Boa tarde, se é possível, boa tarde. Boa tarde. Aproximadamente, a gente não tem como calcular ainda, a gente estima inicialmente 70 mil. São 20 anos de loja, né, atuando no atacado e no varejo. A Agatha, ela é uma empresa muito consolidada e nós nunca tivemos nenhuma ocorrência. E hoje a gente teve essa ingrata surpresa. E o que a gente percebe é que há mais de quatro meses nós estamos percebendo uma insegurança muito grande aqui no setor marista. Né, pessoas passam o dia rondando as lojas, observando e prontamente atendidos pela Polícia Militar, que esteve aqui com a gente hoje bem de manhãzinha, eles identificaram através dos vídeos, né, das nossas câmeras de segurança, que esse indivíduo está assaltando, né, furtando outros estabelecimentos aqui na região. Então, fica o apelo, né, porque, o apelo por mais segurança, né, para trazer mais credibilidade realmente da segurança pública aqui do Estado, né, da cidade de Goiânia. Então, hoje a gente está exposto, né, é época de Natal, isso compromete, né, o nosso funcionamento, o nosso psicológico, enfim. Então, é uma empresa familiar, então, hoje a gente está aqui, junto com vocês, até para colocar esse apelo, né. O Aldo, e o sujeito, ele amarrou um pano na cabeça de forma tão vagabunda quanto ele, porque em determinado momento, durante a ação dele aqui na loja, é possível ver o rosto dele. Então, é um sujeito que a polícia, inclusive, reconheceu. Já invadiu outros estabelecimentos aqui na região, está tocando o terror aqui no marido. Sim, como foi informado para nós, né, pelo destacamento que chegou aqui para a gente, muito pontualmente, ele está, sim, realizando outros furtos, outros roubos, né. Então, como que a gente fica como sociedade, como empresa, como pagador de impostos? Só refazendo a dinâmica, ele entrou, então, lá por cima, lá tem várias gavetas, eu estava vendo ali, ô, Loares, as gavetas com as joias, as semi-joias, e aí ele pegou uma sacola, começou a colocar tudo dentro da sacola, quando ele desceu aqui mesmo, né, para o primeiro piso, aí, de repente, o alarme tocou. Foi, ele pegou uma sacola, pegou o notebook, né, que, onde tem todos os dados aí, que a gente trabalha, né, dados de clientes, enfim. Encheu a sacola de joias, né, e lá não tinha o alarme, porque estava todo programado aqui na parte inferior da loja. E quando ele desceu, para furtar aqui na nossa loja, aqui embaixo, o alarme disparou. Ele correu, quebrou a sirene, e aí, automaticamente, uma sirene de reserva tocou, e aí ele evadiu do local. Enfim, e hoje nós estamos aqui com essa situação. E agora você já está gastando um dinheiro a mais aí, para reforçar o esquema de segurança da loja. Sim, você está vendo, o técnico está aqui, colocando mais câmera, mais sensor, mais dinheiro investido, né, então, é uma situação complicada, uma situação bem desagradável. E aí vocês querem mais policiamento aqui na região. Se esse bandido está agindo já há algum tempo aqui na região, a gente sabe também que, infelizmente, a polícia prende e a justiça solta. Alguma coisa precisa ser feita, né, Aldo? Precisa, porque como que a gente vai, como que continua? Hoje, entrou às três da manhã, não tinha ninguém, graças a Deus, nenhum ferido, o problema e o prejuízo, ele é material. Mas agora, eu te pergunto, e se nós estivéssemos aqui? E se tivesse acontecido alguma coisa com a minha esposa, com a minha filha? Como é que seria? E você contando que tem receio dele voltar. Ele sabe o caminho, ele sabe o que tem aqui na loja agora. Claro, o receio é que ele volte, né? E como ele veio aí, como você disse muito bem, né? Um crápula, um homem-aranha, né? Ele escalou um muro de seis metros. Ele desceu e subiu na parte superior da loja. Então, existe o receio dele voltar, enfim. E o objetivo é que as autoridades capturem esse crápula e recuperem aí o material para a gente minimizar os prejuízos. O Aldo, uma empresa familiar, você, sua esposa, sua filha cuidam com muito carinho. A gente observa em cada detalhe da loja, tudo muito bem organizado para receber os clientes. E aí, em pleno Natal, uma visita dessa, uma notícia desagradável dessa, a gente observa que você está indignado, está um pouco abatido também, não tinha como ser diferente. Queria que você falasse o que está passando agora aí na sua cabeça. Cara, o ramo de semijóias, o ramo de joalheria em geral, joias, prata, semijóias, ele foi um dos ramos mais afetados pela pandemia, pelo Covid-19. Nós somos classificados como um mercado supérfluo, Então, nós sofremos as consequências no mais alto grau, no que se diz a falta de faturamento, crise financeira. E nós lutamos para sobreviver, lutamos para ficar com as portas abertas. São 20 anos trabalhando, atendendo o mercado de revendedoras, a gente passa a mercadoria consignada para as revendedoras poderem ir fazer as suas vendas e também atuando aqui no varejo. Então, a indignação, o coração dói, porque, pô, eu fico me perguntando, Até onde vale a pena tudo isso? Então, eu já tenho os problemas, tivemos os problemas decorrentes do mercado, pandemia. Ficamos no mercado, nos estruturamos, continuamos abertos a duras penas. E agora, além de preocupar com o mercado, agora vou ter que preocupar com o ladrão? Não, isso é terrível. O Aldo, e sua loja, que é para ser um lugar acolhedor, para receber as pessoas, para as pessoas se sentirem bem aqui dentro, de repente vai virando uma prisão, porque você já tem câmeras de segurança, já tem sirenes, está colocando mais câmeras, mais sirenes, sensores em todas as portas, está pensando em colocar uma concertina lá no muro também, vai virando uma prisão. Vai virando, isso nos gera um sentimento muito ruim, né? Porque quando você passa a viver dentro desse ambiente, com grade, com concertina, enfim, automaticamente eu, as meninas, as vendedoras entram e elas têm aquele sentimento, né? O que pode acontecer? Então a gente pede a Deus para nos guardar, louvamos a Deus pelo fato de não ter acontecido nada conosco, de ter acontecido pela madrugada. E é levantar a cabeça e continuar, né? Continuar trabalhando, continuar contando aí com o apoio da segurança pública. Eu não tenho outro, não tenho outro caminho, né? É confiar em Deus e na polícia, né, Aldo? Eu tenho que confiar em Deus e hoje eu agradeço a equipe da Record, que prontamente aí ficou sabendo do ocorrido e está aqui hoje, né, prestando esse serviço público. É um apelo não só por mim, né, da Ágata, mas por todas as lojas de joias e semi-joias do estado de Goiás, né? Existe hoje um foco nesse mercado, nesse ramo de atividade. E a gente pede, né? Eu peço em nome não só da minha loja, mas no nome de todos os empresários, né, aí do estado de Goiás, Goiânia, mais proteção, mais policiamento, mais eficiência no serviço. O Aldo, e um detalhe chama a atenção, porque além das semi-joias, né, que esse bandido levou, ele levou também um notebook com os dados da empresa. Isso causa muita preocupação para vocês também, porque tinha todo o balanço ali, todas as atividades, né, os relatórios que vocês faziam durante esses quatro anos, né, de existência da loja. A loja, nesse local, nós estamos há quatro anos, mas no mercado nós estamos há 20 anos. Então, esse computador, ele tem meus dados, né, ele tem toda a minha vida, toda a minha história, né, e agora nós estamos aí procurando resgatar backup e para reaver esses dados, mas qual é o problema? Esses dados estão no mercado, está solto, o notebook está perdido. E aí, como que eu fico nessa situação? Não é mais vulnerável ainda. E, Aldo, você disse uma coisa que a gente gravou bastante, assim, que foi bem marcante mesmo, que você está de cabeça erguida. Claro que você está chateado, está abatido, mas a loja está aberta, inclusive, para receber os clientes, porque a vida continua. Você está se resguardando, chamou a polícia, está sendo feita a investigação, registrou o boletim de ocorrência, está reforçando a segurança aqui na loja, e a loja está aberta, funcionando. Podem vir comprar, porque você continua batalhando pelo pão de cada dia. A loja está aberta, nós estamos de cabeça erguida, coração confiantes. A gente não vai retroceder, não é um fato como esse que vai paralisar, que vai nos deixar impedidos de continuar. Contamos aí com o apoio dos nossos clientes, aqueles que são clientes, aqueles que não são, que possam vir comprar em segurança. Nós já estamos providenciando uma segurança externa, para durante o dia, mais um gasto. Então, é isso. Nós vamos continuar. Deus vai abençoar. Vai dar tudo certo. A polícia vai prender o cara. E... Bola para frente. Inclusive, o funcionário da segurança eletrônica está saindo agora aqui. Acabou de instalar aqui, ô Loares, nas outras portas, que não tinham ainda o sensor, ele acabou de colocar o sensor nas portas. Então, acabou de realizar o serviço. A gente observa que a segurança está sendo reforçada mesmo. Foi por essa escada aqui, ó Samuel Dias, que o sujeito desceu, o bandido desceu. Ele entrou lá por cima, então, como a gente mostrou, né? Lá de fora. E aí ele entrou lá por cima. Aí ele forçou aquela janela lá. E aí conseguiu acessar aqui, a parte de cima, né? Onde ficam as gavetas, com todas as semi-joias. E no momento que ele desceu, então, a escada, o alarme disparou. Tentou destruir ainda a sirene, né? Destruiu uma, mas tinha outra sirene. Nesse momento, então, ele fez o mesmo trajeto, né? Voltou pelo mesmo lugar que ele entrou, levando a sacola com as semi-joias e também o notebook da empresa. Agora, como eu disse, colocou um pano na cabeça, tentou esconder o rosto, mas um disfarce muito vagabundo. Em um determinado momento do vídeo, dá para ver o rosto desse sujeito. A gente faz um apelo, então, para você que está assistindo, se tiver informações sobre este canalha, que ligue imediatamente para a polícia e passe as informações. A gente precisa ajudar a prender esse bandido, né, Al? Exatamente. Lá no andar superior, ele funciona o nosso atacado, onde nós temos ali armários repletos de um estoque. Então, ele fez a feira, né? Ele fez a feira do Natal aí com muita mercadoria. Nós estamos ainda calculando esse prejuízo. Inicialmente, visualmente, a gente trouxe esse número aí de 70 mil, mas nós acreditamos que esse valor levado de nós é bem maior. 20 anos de atividade, 20 anos no mercado, nunca tinha passado por uma situação como essa? Nunca. Nunca passamos por nada, nada. Nada. Nem... Absolutamente nada. Nada. Ó, nós entramos em contato com a polícia militar, né, o 6º Batalhão, que é responsável pelo policiamento aqui na região, nessa região do setor marista, e ali eles enviaram uma nota para a gente, ó. A equipe do 6º Batalhão, unidade responsável pelo policiamento da região, esteve no endereço, colhendo informações e imagens. Foi acionado o serviço de inteligência que esteve no local para a possível identificação do autor. Salientamos que as ações de policiamento são realizadas diariamente nesta região. Todavia, esclarecemos que as atividades preventivas e ostensivas serão intensificadas. e eu volto com você aí no estúdio, Aloares, porque essa história é triste, mas eu tenho certeza que dias melhores virão para o Aldo e ele vai ter um ano de 2024 abençoado, porque ele merece, é trabalhador, cidadão do bem, merece coisa boa. Ele e a família dele. Obrigado, viu, Aldo? Muito obrigado. Obrigado, Aloares. Obrigado, Record, por prestar esse serviço público, por estar sempre presente aí em dias felizes, mas também nos dias de dores. e isso tem feito um papel muito relevante na nossa sociedade goiana e eu deixo meus agradecimentos e muito obrigado. Tamo junto, vamos para cima. Vai dar tudo certo. Vai sim. Volto com você aí, Aloares. É, o desabafo de um empresário, de centenas de empresários que todos os dias, infelizmente, acabam sendo vítimas desses canalhas, tem um momento aí, enche a tela com a cara do cidadão aí, tem um momento, apesar de ter tentado esconder a cara aí, dá para a gente ver, tira o GC aí, dá para a gente ver. Se você sabe quem é esse canalha, ligue para o 97, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou o 190, que é o telefone da Polícia Militar. Agora, um grande problema que a gente está enfrentando em Goiânia e no Brasil é o tal do usuário de droga e morador em situação de rua. Esse pessoal está acabando com o sossego do empresário, do comerciante. Sabe o que vai acontecer? Todo comerciante vai contratar agora o segurança, daqui a pouco começam as milícias, que são aquelas pessoas que cobram para matar ladrão. É, que absurdo, Dolores. Não, amigo, daqui a pouco o empresário, o comerciante, não vai aguentar mais ser vítima de criminoso, não. Vai começar a pagar milicianos para tomar conta das ruas, porque está difícil. Ali na região de Campinas, você pode ir de loja em loja, praticamente todo mundo já foi assaltado ou então furtado por esses moradores de rua e usuários de drogas. Agora também nessa área como essa área do barista. E aí, nós vamos ficar o quê? Só assistindo? O judiciário precisa aprender e entender, porque não pode. Se a prefeitura for lá pegar um canalha desse que está aí furtando, ah, eu sou usuário de drogas, sou coitadinho, olha isso aí. Isso é cara de bandido, usuário de drogas, que vive nas ruas aprontando aí, o problema que pega 70 mil em semi-joias e entrega em troca ali de um punhado de craque e fica por isso mesmo. Obrigado, Divino. Se você sabe quem é esse camarada aí, é só você acionar a polícia. Triste isso, né?